Vida dos Santos Santa Solange de Bourges 10 de Maio Solange nasceu em uma família pobre e devota na cidade de Villamont, perto de Bourges, e consagrou sua virgindade a Deus aos sete anos de idade. Segundo a tradição, a sua mera presença curava os doentes e os possuídos. Bernardo de Cotia, filho do conde de Pointers, foi atraído pela beleza e popularidade de Solange e tentou seduzi-la enquanto cuidava de ovelhas, mas ela rejeitou seus avanços. Não satisfeito, ele decidiu sequestrá-la. À noite, ele voltou e agarrou a força para levá-la embora para satisfazer seu desejo, mas ela lutou tão violentamente que o fez cair do cavalo enquanto atravessavam um riacho. Seu captor ficou furioso e a decapitou com sua espada, a cabeça decepada de Solange, invocando o santo nome de Jesus três vezes, assim como Saint Denis e outros santos nos territórios gauleses. A lenda afirma que Solange pegou sua cabeça entre as mãos e caminhou com ela até a igreja de Saint-Martin, na cidade de Saint-Martin-du-Claude, que agora é chamada de Saint-Solange-Cher, a única comuna da França a ter este nome. Só aí ela desabou completamente morta. O culto desenvolveu-se imediatamente em torno de sua figura. Muitos milagres são atribuídos à sua intercessão. Em 1281, foi erguido naquela igreja um altar em sua homenagem e a cabeça da santa está ali preservada como relíquia. O campo anexo também é denominado Campo de Santa Solange. Na tradição local, em tempos de grandeza seca, realiza-se uma procissão por Bush com o relicário. Solange, morta em 10 de maio de 880, foi uma pastora e santa virgem. Outros santos do dia. Santa Blanda, São Nazário, São Santo Antonino. Antônino.